Hello, bonitas e bonitos! Tudo bom com vocês? Galera, seguinte... Papai aqui, ó, derrotado, que hoje ele foi no braço de madrugada. Voltou agora só a meio dia. Agora não, né? Que aqui saia um pouco mais tarde. Eu comprei um monte de presente pra você. Comprou! Depois eu vim até que mostrar pra vocês. Hoje vamos fazer uma coisa super, hiper, mega, power, legal. É o seguinte, deixa seu gostei, se inscreve, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. E compartilha com todos os amigos. Estamos aqui em São Paulo, como vocês já sabem. E vamos lá no aquário hoje. Lá tem vários bichos e eu tô muito ansiosa pra ir. Só que tipo assim, precisamos agilizar, né? Porque a moça falou que horas que era pra ir. Estava 5 horas lá. Então, a gente tem que ir agora pra gente conseguir aproveitar o máximo, entendeu? Então bora lá. E hoje o vovô está com a gente. Ai, ai, gente. Ô, pai, mostra não o quinho pra eles. Ó, estão com essa saia e com essa blusa maravilhosa que a Tia Carol me deu. Era isso, só queria mostrar isso mesmo porque eu sou... Ah, e o Jordan. Meu bege. O último que eu comprei ficou lindo. Eu amo quando eu coloco essa saia, mas com essa blusinha ficou impecável. Enfim, ai, que nervosa, pai. Eu amo ter bicho. Gente, chegamos aqui. Agora mais um quilômetro a pé. Brincadeira. A gente parou um pouco longe porque não tinha vaga, mas estamos chegando. A gente parou um pouco longe porque não tinha vaga, mas 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 não tinha vaga. A gente parou um pouco longe porque não tinha vaga, mas não tinha vaga, mas não tinha vaga. Assim, um jacaré normal, mas eu acabei de achar um jacaré albino. Posso ver esse escoço? Mais bem engraçado do que eu. Bem engraçado. Olha o tamanho daquela. Ai, que medo. Nossa, ele tem dente, mano. Coisa horrorosa. Eu vou filmar post, que eu não te peço limpar. Se essa ponte quebra, o post só pra gente. Brincadeira. Já tinha visto barabia? Nunca. Nunca. Ai, gente, é bonito. Olha aqui, perda, meu amor. Do nada, começa a passar um monte de tubarão em cima da gente. E aí, gente. Mãe, eu vou acordar com torcicórdia, o tanto que eu tô olhando pra cima. Ai, credo. Me assusta não, olha o tamanho disso. Que agonia, eu ouço de verdade. Eu não vi tanta novidade em um lugar, eu não tô nem conseguindo processar tudo isso. Oi, Nemos. Nossa, a Dori aqui tem cara de bravo. Aqui é o Mar, o Aquário de São Paulo. Fala quem fez isso aqui, que eu vou pedir pra ela ir lá no meu quarto. Tá muito bonito. Gente, estamos aqui no Parque Jurassic Park. Aqui tem um dinossauro, ó. E agora a gente vai fazer uma viagem de carrinho pra ver todos os dinossauros que existem nesse universo. Gente, olha aqui o nosso carrinho. Olha isso, olha já como correta. Ai, meu Deus, que susto. Gente, que medo. Tô com medo de soltar o celular. Que susto. Eita, agora o bicho pega. Ai, 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 ai. Ai, eu tô com medo. Calma. Ai, meu Deus, que susto. Ai, pai, eu tô com muito medo. Ai, pai, eu tô com muito medo. Ah, acabou! Já acabou! Legal! Fui, foi rápido! Como é que foi legal? Foi na hora! Vamos lá! Chegou o pinguim! Eu quero um pinguim pra minha casa! Eu quero um pinguim pra mim! Pai, eu quero um pinguim pra mim! Um pinguim de estimação? Eu quero! Não pode! Agora tem urso polar! Então a gente tem que achar! Achei! Tá dormindo! Aí, levanta a cabeça! Que lindinho! Gente, urso polar macho chegou no seu peso! 621 kg! A ginga pesa 500 e pouquinho! A ginga tem quase o peso do urso polar! Então ela é quase muscular! É quase muscular! Você pode ser branca! Mas tudo bem! Vai falar que você quer ter um urso polar também de estimação! Eu tenho muita vontade de abraçar ele! Eu tenho muita vontade de abraçar ele! Pegou! 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 Gente! Como eu falei, eu quero muito um pinguim de estimação! Mas eu pergunto que não pode! Agora eu vou provar pra ele que pode e ele vai levar pra mim! Achei o pinguim? Achou o pinguim? E ele não é que eu amo! Esquece, papai! Esquece! Vamos voltar ao passeio! Peraí! 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 O que que tá acontecendo aí? Ai, tô cansado! Ela correu! Peraí! Vem, escala, olha aqui. Não pode, Sussan. Que bonitinho! Nossa, que lindo! Eu tô me sentindo realmente no aeroporto. Quem foi? Eu nem sei, eu tenho que ver. Aqui parece que tem uma floresta. Mano, o que tem aqui embaixo? Nada? Eu pensei que tinha acabado. Eu acho que agora é que começou. Eu também acho. Melhor ainda, né? Suricato. Suricato! Quem é esse? É o Rei Júlio. Júlio. Rei Júlio? É, esse aí mesmo. Vamos, pessoal, vamos conhecer os bocós! Que bonitinho! Que bonitinho! Agora eu vou levar vocês para a Indonésia. Hoje eu vou visitar quatro países pela primeira vez. Então vamos! A Bi foi lá perguntar que país que era porque ela não lembrava. É a África. África e agora vamos para a Indonésia. A África. É 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 a África. Vocês olham um pouco do morcego? Tá toda vermelha? Não é sangue, não é melancia. Eles comem melancia. Tem só uma espécie no mundo de morcego que ele chocou sangue humano. A maioria dos morcegos come fruta e mosquito. E essa espécie não é do Brasil, então quando ficar calmo. Bom, aqui na Indonésia temos o morcego e também temos a arte de boia. A arte de boia ela está ficando tirando tua cadela. Então não dá para ver, mas mostra o terreno. Bora para a África. Agora você achou que você queria ir. O que você achou? Mostra aí. Faz bim então vai para o pessoal certo. Não vou fazer isso aqui não. Faz bim. Não vai. Vai. Não. Um monte de gente aqui. E agora? Não. 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 Ele não acaba, né? Canguru. Vocês queriam ver? Cinco. Cinco. Ele se apoia com a calda para dar um poço. Né? Gigante. O que você achou aí? É um bonbaté. O que é um bonbaté? E eu também não sei. Acabei de descobrir. Mas olha o tamanho dele. Gente, agora eu vou ver uma sereia. Meu pai não entrou comigo. Deixa eu pegar um espelho. Não sei pra onde. Mais um jeito. E olha que bonito o lugar. Tá bom que ele tem que ficar assim com o espelho. Eu não sei porquê. Os peixinhos me comparam? E vocês também querem me apreciar uma sereia. Então vocês vão adorar tudo pra mim, irmão. O nome dela é Vila. E aí, gente? Vocês viram sereia? Eu não quis. Meu sonho de consumo é virar uma sereia um dia. Eu não quis ver porque eu já tenho a minha sereia aqui, ó. Ah, tá bom então. Quem não já viu o seu vídeo de sereia? Quem não viu, continua sem ver que vai ser melhor pra você. É antigo, hein? Ele tava com a banda ver aqui mesmo. Mas, ó, vai ver que ela vira uma sereia. Eu só posso me transformar em sereia uma vez por ano. Vô, 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 vô. Estamos muito rápido, vô? Não. Gente, é muito legal pra aqui do geológico. Ele sempre deixa o ambiente o mais preciso possível com o habitat natural dele. Olha que inteligência! Oh, meu Deus! Tá jogando os peixes. Aí, ó, olha se pega. Ó! A Bita se sentindo agora... Na neve. Aonde? Na neve. Na neve? É porque eu já vim pra vários países, né? Aí eu aprendi um pouco a língua deles. Ah, entendi. Eu achei esses papagaios e minha serebrinha muito fofa. Então eu vou levar esses dois aqui pra mamãe e esse papagai aqui ruivo pra tia Fá. Que chique! Muito chique, né? Ó. Eu gosto de presentes. Galera, eu comprei aqui de presentes pra mamis e pra tias. Um presentinho de Natal e acabou. Acho que tá legal, né? Foi muito legal, eu amei. Esse que tá legal. Se eu gostei. Se inscreve, ativa o sininho e me segue no meu TikTok. no Instagram que é esses aqui. E vai vir a Bianquinha de sereia. Tchau pra vocês.